Um barulho, um festejo, o suor de uma mulher Numa noite de desejo, o assobio que vier Vem de léguas, de rebojos abissais Vem do sonho, das caboclas, dos beirais Vem como pororoca, vem como cobra grande Vem pra te encantar Vem como pororoca, vem como cobra grande Vem pra te encantar No mergulho sombrio, as águas revelam o mundo estranho E aras chamam por ti Dançam desdudas, nifas, arraias Tocam tronetas, homens, crustáceos e peixes Vem sentir a voz roca das águas Vem dançar no balé dos cardumes Aquelas marbatanas, escamas Acabou com o almejo, o amor Se entrega ao bando sedutor No castelo o serpente vai dançar E escadarias, boiunas que guardam palácio E lastras de conchas, corais, sustentam reinado O mestre dos peixes, o senhor dos seres aquáticos Vem, tem festa de bordo O amante da noite, mascarado de sombras Vem te amar, no encanto do bordo Vem dançar Vem, tem festa de bordo O amante da noite, mascarado de sombras Vem te amar, no encanto do bordo Vem dançar Vem sentir a voz roca das águas Vem dançar no balé dos cardumes Dos gelpas, barbatanas, escamas A canoa, o almejo, o amor Se entrega ao bando sedutor No castelo o serpente vai dançar E escadarias, boiunas que guardam palácio De lastras de conchas corais sustentam o reinado O mestre dos peixes, o senhor dos seres águáticos Vem, vem festa de bordo, vem o amante da noite Mascarado de sombras vem dançar, no encanto do morto vem dançar Vem, vem festa de bordo, vem o amante da noite Mascarado de sombras vem dançar, no encanto do morto vem dançar